Fala galera, estamos juntos aqui de novo para mais um vídeo Mano, eu tô sem acreditar aqui ainda, até agora O meu vídeo que eu fiz mais cedo sobre a atualização Foi bloqueado, sim mano Alguém denunciou meu vídeo, meu Deus do céu mano Só porque eu mandei a Bandai ir tomar um banho Meu Deus do céu mano, cara, incrível Cara, eu tô sem palavras, primeira vez que o vídeo meu foi bloqueado no YouTube, primeira vez Não é direitos autorais nem nada Foi alguém que denunciou, acho que foi mais de uma pessoa que denunciou meu vídeo mano Meu Deus, caramba mano, nem sei como é que faz isso, denunciar um vídeo Enfim, vamos lá aqui falar sobre essa atualização que é linda, perfeita Quem tá falando que ela é ruim, tá mentindo hein galera Essa atualização é perfeita, é maravilhosa hein Tá ouvindo Bandai, eu tô falando que ela é perfeita hein Ah, vai se ferrar Vamos lá então falar aqui sobre ela Que atualização linda, mas não sei nem por onde começar Que ela é tão bonita essa atualização Veio tanta coisa, que eu não sei nem por onde começar mano Vamos começar aqui talvez por esse PVP maravilhoso aqui ó Olha esse PVP tão lindo gente, meu Deus Caraca, tem que ficar jogando duas semanas um PVP desse É muito bom gente, é muito bom E nem pra dobrar os prêmios né Porque, pra que dobrar os prêmios? Os prêmios já são maravilhosos Então, jogue duas semanas esse PVP quase o dia todo Pra você ficar bem colocado E você vai ganhar os prêmios de uma semana mesmo Tá ligado? Maravilhoso Pra que? Pra que reclamar disso? Não tem quem reclamar E o Summon, vamos lá pro Summon Que veio novos personagens né Então ó, veio o Seiya aqui Você pode fazer a diária dele Eu até tentei fazer ó, pra vocês verem Mas eu não recomendo mais fazerem Porque, ah tem a marinha e a esquina aqui também ó Olha que legal galera Se você tiver mil gemas Coisa que é difícil alguém ter Se você tiver, você pode tentar fazer Summon nela E pegar uma delas garantido Quando você faz Summon de 10 enfocações aqui de mil gemas Enfim, tem isso daqui Tem o Seiya de Odinque ainda Seiya de Sagitário Não recomendo vocês fazerem Summon nem a diária Porque você tem que pegar eles 3 vezes Ah, mas isso é muito bom Tem que pegar 3 vezes Sim, sim, é muito bom galera Desculpa aí Falei errado aqui de novo Mas, outra coisa aqui Muito boa galera Maravilhosa É que não vem evento Se não vem evento A gente não precisa nem gastar nossas energias Muito bom mano Perfeito aí ó Sem evento O PVP continua a mesma coisa E um Summon aí Pra gente gastar gema Sendo que não temos gema Enfim A atualização maravilhosa Muito obrigado Bandai Por essa atualização incrível E valeu todo mundo aí Que comentou no primeiro vídeo aí Vocês são brabo Que comentou no primeiro vídeo Quem não viu o primeiro vídeo galera Desculpa aí Mas Vai ficar agora sem ver Eu não posso postar de novo Porque eu tô com medo de tomar Outro Outro Conome Outro negócio aí do Youtube Então Valeu galera Tamo junto Essa atualização maravilhosa Perfeita Eu nunca vi uma atualização Tão boa em um jogo É só a Bandai Que pode fazer isso pela gente Né mano Obrigado Bandai De novo aí Valeu E é nóis Tchau